Vem rolando o Roque! Vem rolando o Roque! Quando a gente esquenta, o calor aumenta Rock'n'Roll avança, e a gente entra na dança Enquanto o Roque enrola, eu pulo feito bola E fico que não posso parar É quando a gente esquenta, e o calor aumenta Rock'n'Roll avança, a gente entra na dança Enquanto o Roque enrola, eu pulo feito bola E fico que não posso parar Rock'n'Roll avança, e a gente entra na dança E fico que não posso parar Rock'n'Roll avança, e a gente entra na dança Rock'n'Roll avança, e a gente entra na dança E fico que não posso parar Rock'n'Roll avança, e a gente entra na dança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.